E aí família, eu estou de volta. Peço desculpas pelo sumiço, e agora vou tentar, voltar a postar vídeos, diariamente. Enfim, hoje eu trago um novo, jogo de One Piece, Duck Piece. E eu vou mostrar como pegar, a espada dos oro e um shankens, dela no final do vídeo. Informações básicas, level máximo e 500, status máximo e 400. O Ripwolf está junto comigo, e enquanto estou a gravar, vou ajudar ele pegar essa, espada também. Enfim, vamos pro foco do vídeo. Ainda na inicial, vamos para, caverna de gelo. Recomendo que chame um amigo, forte para te ajudar, ou fique forte para matar o boss. Aqui basta clicar, para quebrar a, parede. Aqui é o teleporte para o boss, recomendo que fique pulando, quando estiver teleportando. Assim que você teleporta você, já recebe dano, então pule. Vou cortar o vídeo e quando ele, estiver quase morto eu volto. O Zoro apareceu, salve Zoro a Maori, salve Ripwolf. Quando o boss morrer ele, vai dropar uma Ooba Azul, basta pegar e usar. Bora pro chão, case. Qualquer skill de fruta ou espada, e spam. Bom, o vídeo vai estar acabando, por aqui, mas em breve postarei, mais vídeos de op. Obrigado a todos que assistiram, até aqui, falou e fui.